No campo, as mulheres também mostram a sua força de trabalho. Nestas safras, investimentos exclusivos para elas foram de quase 2 bilhões e meio de reais. Veja na reportagem especial. Duas vezes por semana, a dona na atividade embala as hortaliças que ela produz para serem vendidas na Seasa de Brasília. Tomate, ervilha, brócolis, quiabo, giló, tudo vem da propriedade em que ela vive com o marido e três filhos. A gente planta de tudo, igual o quiabo, cerejinha, cerejinha também é um ponto muito forte, porque você planta 5 mil pés, você colhe o quê? Mil com buca, 2 mil, então tem uma renda boa. Dona na atividade começou também o cultivo de morangos e contou com financiamento de 5 mil reais pelo PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Com juros mais baixos, ficou mais fácil estruturar a nova produção. Eu beneficiei em duas bombas, fazer irrigação em uma hectare de chão da minha terra, botei duas bombas, enriguei ela e plantei 10 mil pés de morango. Aí quando foi no ano seguinte, eu quitei esse PRONAF e eu já tinha dinheiro para me plantar mais 20 mil. Eu consegui subir, assim, do pouquinho, mas consegui. Agora ela já deu entrada no pedido de um novo financiamento pelo PRONAF. Cada vez mais as mulheres agricultoras buscam receber financiamentos pelo PRONAF. Nesta safra, o investimento do programa para o público feminino já chega a mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais. 600 milhões de reais a mais do que na safra anterior. Com os recursos do PRONAF, os agricultores podem fazer investimentos, como compra de máquinas agrícolas, sistemas de armazenagem e de irrigação, além de projetos de melhoria genética e ações de preservação ambiental. Nós estamos melhorando a vida de pessoas, de famílias e, às vezes, de comunidades inteiras que vivem, às vezes, em condição de pobreza, de miséria e que, através da produção, da agricultura familiar, alcançam a sua autonomia econômico-financeira, a sua autoestima. São as mulheres que garantem, efetivamente, a unidade familiar, que garantem mais diretamente o cuidado com os filhos e, às vezes, com os netos. Já temos hoje 340 mil contratos no PRONAF destinadas às mulheres, às agricultoras familiares. Nesta safra, a assistência técnica e extensão rural, a TER, vai atender mais de 800 mil famílias, sendo 50% do público beneficiário formado por mulheres. No ano passado, mais de 20% das titulações de imóveis adquiridos por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário foram efetivadas por mulheres. Em 2004, a participação das agricultoras rurais na titulação foi de 6,3%. O trabalho no campo não assusta as mulheres brasileiras. Elas estão cada vez mais na lida da terra, ao lado dos maridos e filhos. A família tem que estar reunida e cair dentro e a mulher tem capacidade de fazer o que ela quer, o que ela achar que consegue, porque os direitos são iguais, não é só do homem. Não é porque o homem é homem, vai ter para a roça. Não, a mulher também tem que ir para a roça, trabalhar. Eu fico muito feliz, eles trabalhando reunidos e eu junto com eles. Música 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 Música